Música Presidente da Comissão Executiva de Timor-Leste e Empresa Pública assina o contrato com a companhia Tolo Hanessan, companhia Timorindo Unipessoal LDA, Quinta das Flores Unipessoal LDA, no Coapali Unipessoal LDA, com a implementação do Projeto de Melhoramento do Sistema BEMOS, baia posto administrativo La Cluta, município Viqueque, no nosso Projeto de Construção do Sistema BEMOS, no Projeto de Pagote Supply and Installation of Prefabricated Liner Tank, baia posto administrativo Moubara, município Liqueça. Ceremonia assina o contrato NER, realiza e está lá um encontro, edifício central, BTLEP Gaicoli. E a entrevista, Presidente da Comissão Executiva, BTLEP RTD, em celebração do contrato NER, hoje canaliza B, para a habitante Sira e a posto administrativo La Cluta, no Moubara. Hoje está assina o contrato com a companhia Tolo, para praticar o serviço canalização de nós e a capital posto La Cluta, no capital posto Moubara. Cada Projeto, unha duração, é feito em ruas, seis meses, e seis benefícios de responder a CERN, ela e a capital posto referente. Presidente da Comissão Executiva, BTLEP, que soube a companhia Mananã em Sira, ato cumprir regras nebe estabelece ona e a contrato La Cluta, que a implementação do projeto físico tem que terminar tur tempo nebe estabelece ona, mas bê-la cumprir, mas BTLEP, se fossem samba a companhia implementadora Sira, ou en gira, lei é justificação nebe claro. Muita espera, pula nem a minha lara, e tem uma loja, parceira Sira, o apoio possível a atividade local Sira, Sira Belém, a loja do serviço, que tem que me guita planhar, ou rendita assina, significa junho ou início de julho, e tem que arrematar o serviço, e tem que conversar, depois que se pratar a Comissão, e tem que aproveitar a Comissão de Força Freq queok otilha dates para você o para nós, em termos de salvação de serviços, não tem tempo em bequinha. São 60 anos? De tipo, isso é muito bom para os homens. Tira, tira, montante. A aula não lembra de linha contínua, mas isso é por cento, por cento, por cento, para cada um. Quando o internet pode reconhecer a salvação de regração em bequinha. Além de mim, a tornavelmente prejudica o processo físico e o terreno, executivo BTLEP-MOS, que suba a autoridade local Sira, ato coopera onde apoia BTLEP na companhia Manangnã, onde resolve problema social em bequinha terreno durante a implementação de obra física e que finaliza o termo contrato em bequinha estabelecida. E a Fátima Nessan, administrador posto administrativo, a luta no Malbara, agradece ao oitavo governo também a oportunidade onde retam o projeto BEMOS no autoridade Sira, que suba a companhia implementadora Sira, ato halau serviço, refuam, no ne, belefinaliza o projeto e o benefício da população na luta no Malbara. Tamba ne, Sira solicita, ato companhia Sira, tem que criar linha coordenação e o autoridade lokal Sira. Beneficiado o projeto 2023, a Fátima Nessan, a mim agradece a Tévez para o governo, o tem o governo do Timor-Oeste, no ver, morro aqui que estamos no ano em 2023, a Cunta-Homem-Obarra para esta oportunidade, esta projetividade vamos, beneficiar oitavo na comunidade e a Cunta-Homem-Obarra ne, pelo lugar, autoridade, mas, no dia, posto administrativo, Obrigado. 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 Obrigado.